Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Alda Soteixeira e estamos aqui em mais um vídeo. Bom, quero ser rápido aqui. O Doive, um filósofo holandês, desenvolveu uma teoria bem interessante que é a teoria dos motivos bases. Para o Doive existe quatro grandes motivos bases que permeiam o ocidente. Primeiro motivo, matéria e forma dos gregos. Segundo motivo, criação, queda e redenção, judaico-cristão. Terceiro motivo, católico-romano, que é uma síntese entre o judaico-cristão e os gregos, que para o Doive se deu na natureza e graça em cisão. E o último motivo, natureza e liberdade, que foi preparada, vamos dizer assim, pelo motivo católico de natureza em cisão com a graça. Observe que são quatro grandes motivos bases, que podem ser traduzidos como cosmovisão. O termo Wetter in Schaum, o termo alemão, advindo do Kant, permeou a tradição protestante reformada e é um termo que se popularizou entre a galera que está nas mídias sociais, nas redes sociais da vida. Dito isso, quando a gente analisa os quatro grandes motivos, um é auto-evidente para nós, como cristão, eu, por exemplo, sou protestante, todo protestante assume que houve uma criação, uma queda e há uma redenção em Cristo Jesus. Bom, para o Doive, os motivos não cristãos, grego, católico-romano e moderno, são antinômicos. Então ele vê como problemático o termo antinomia. Então, todo pagão possui uma antinomia governando a sua visão ou a sua cosmovisão de mundo, onde ele olha as totalidades. Bom, deixa eu ser aqui discordante do Doive, por ser adepto da filosofia concreta e ser o Mário Ferreiriano, vamos dizer assim, ou na minha opinião o Mário é um absurdo de filósofo. Ele desenvolve uma teoria, e isso aparece bem no livro Filosofia da Crise, que é a ideia de olhar a realidade e ver as antinomias naturais da realidade. A realidade é crise, ela é separação. Isso é algo dado pelo Deus totalmente outro. O Deus trino deu a realidade em oposições, em dualidades naturais. Então, quando a gente olha a partir dessa perspectiva do dualismo antinômico do Mário Ferreira dos Santos, que não está errada, está correta, a gente analisa justamente a realidade e, analisando a realidade, a gente volta para a nossa cosmovisão. Voltando para a nossa cosmovisão, podemos analisar o motivo base, sim, como uma dualidade. Como uma dualidade. Por quê? Porque a redenção não é dada como a criação e a queda. Como assim a redenção não é dada, Anderson? Primeiro ponto, a gente não pode analisar a redenção a partir da perspectiva como a queda e a criação porque o ser humano não nasce, não nasce salvo. O que a Bíblia diz? Temos que ser justificados pela fé. Temos que passar por um novo nascimento em Cristo Jesus. A redenção possui uma dialética final. Eu batizei isso de dialética final. Tese, antítese e síntese. Como assim, Anderson? Tese, vida, ventre vivificante. Antítese, cruz, morte na cruz de Cristo. E antítese, dentro dessa antítese, existe a partir dessa morte-vida, a síntese. A síntese é Cristo no sepulcro ressuscitando. Então, a redenção não é algo dado porque Cristo precisa enviar o Espírito Santo e convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Diferente da criação e da queda, que é algo dado, a redenção não é algo dado. É sempre um a posteriori aonde? No coração que caiu lá no Éder, Gênesis capítulo 3. Então, o motivo-base de criação, queda e redenção possui uma dualidade antinômica. Não é errado dizer que o motivo-base de criação, queda e redenção é antinômico. Não é. Porque o que é dado, eu vou assumir isso no primeiro mandamento da Filosofia do Quadrante. Estou tratando sobre isso lá no podcast, na Metafísica. O primeiro mandamento é, tudo é dado em regulação. Deus deu tudo para nós como uma regulação dada aqui e agora. Aqui e agora. Então, o que é a cosmovisão cristã? Criação, queda e redenção. Ela é diferente das outras antinomias não cristãs? Não. Assim como é dado a matéria e forma, assim como é dado, segundo Dóivner, a natureza e a graça, assim como é dado a natureza e a liberdade, também é dado a criação e a queda. A redenção não é algo dado, é sempre um a posteriori no coração. E eu acredito que a criação não caiu. O mundo natural não caiu no pecado. O que caiu, o que acontece é uma alienação no mundo cultural. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo diz, Ele nos libertou do império das trevas. O império das trevas ali, que é uma espécie de objeto indireto, o referente indireto, esse referente indireto, esse objeto indireto, pode ter uma direção a partir de um tripé. Que é o mundo cultural, não o mundo natural. O próprio inferno, satanás e os demônios. E o próprio eu, total depravação. Então, eu sou meu pior inimigo. E esse eu que desordena o mundo cultural. Então, o problema das desordens no mundo, na realidade, não é da realidade. É do próprio eu. Então, o culpado sou eu. Isso é importante porque vai de encontro com o gnosticismo que demoniza a realidade que se apresenta a nós. Consequentemente, acaba destruindo, vamos dizer assim, os gnósticos. O motivo base da criação, da queda e redenção. Porque toca na criação, consequentemente toca na queda e na redenção. Então, o motivo base de criação, queda e redenção possui uma dualidade antinômica. Possui, qual é ela? Ordem criacional, desordem, quedaal. Redenção é uma posteriori no coração do ser humano. Não na realidade em si. A realidade não caiu. Quando a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, que mundo é esse? É o mundo da concupiscência da carne, dos olhos e sobreba da vida. É isso. É o eu. O problema da desordem do mundo não é do mundo em si. Não é do mundo em si. É o próprio eu que desordena esse mundo e alinhena esse mundo. É o que eu chamo de seis vetores de desordem que é da aula. Eu vou tratar sobre isso lá no meu podcast. Dê uma conferida. Então é isso. Bem, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.